O que me interessou em trabalhar na GE foi a perspectiva de crescimento para os trainees e o alto investimento que é feito na capacitação de novos líderes. Hoje, graduado no programa ITLP, vejo que o maior aprendizado foi em liderança. O ITLP está atendendo todas as minhas expectativas para o desenvolvimento da minha carreira em TI. O programa está me proporcionando trabalhar em diferentes unidades de negócio da GE. Os projetos desenvolvidos me proporcionam conhecer pessoas, produtos, processos que normalmente nós levaríamos mais tempo para termos contato. Nos projetos que sou responsável, tenho que muitas vezes liderar times que não respondem para mim. Nesse caso, saber conduzir o grupo e influenciar pessoas a um objetivo comum é fundamental para a companhia. Um dos fatos mais interessantes dos programas de trainee da GE é a necessidade de apresentar resultados em apenas 6 meses, que é o período das rotações do programa. Isso faz com que você dê o máximo de si e, como consequência, muitas vezes os trainees exercem as expectativas propostas. O resultado de toda essa dedicação é a confiança que as diferentes equipes têm no nosso trabalho. As características essenciais para um trainee que quer ser ITLP são paixão por TI, curiosidade, vontade de conhecer diferentes áreas de negócio da empresa e flexibilidade. A vida de um trainee na GE envolve o trabalho com diversas equipes, pensamento questionador e criatividade. Afinal, melhorar e inventar novos métodos faz com que a empresa se destaque em inovação. Além disso, contamos com um programa de treinamentos específicos à ITLP, que, além de nos darem a oportunidade de construir uma rede global de relacionamentos, são como um mini MBA e podem ser aplicados com frequência ao dia a dia de trabalho. O modelo do programa de trainee proporciona uma experiência mais ampla e um curto espaço de tempo. O trainee faz, na maioria das vezes, rotações em vários negócios da GE e, por isso, traz uma bagagem muito rica de experiências com pessoas e indústrias diferentes. A aceleração de carreira pós-formada no programa é impressionante. E, para mim, não significa apenas uma posição de liderança, mas sim estar preparado para desafios maiores para a minha carreira. Tenho certeza de que, sem o programa, não estaria apto a assumir as responsabilidades que tenho hoje. Dificilmente alguém com um perfil jovem, recém-formado, consegue ter esse tipo de experiência. Os maiores diferenciais que o trainee agrega para um time são energia dedicada aos projetos, as ideias novas, um natural desafio aos processos estabelecidos e vontade de aprender. Enfim, como trainee, você vai conhecer muito da empresa, fazer amigos além de colegas de trabalho e crescer com uma boa base profissional.